Oi pessoal, eu sou a Rita, eu estou aqui com a Nathalie, que é uma das organizadoras do Conte Comigo, que é um ministério com as esposas, noivas e namoradas do Seminário em Sessão do JMC, que é um seminário prediterial. E eu queria falar contigo, você que está à frente das mulheres, lá no Conte Comigo, é esposa de um palestrante aqui da conferência, qual a importância que você vê nessas conferências próprias para as mulheres? Isso tem aumentado há poucos anos que essas conferências têm sido feitas, e têm sido, acho que, muito abençoadoras, porque elas, debaixo de uma liderança boa e sagia, elas dão às mulheres mais ferramentas para crescerem, aprenderem mais da Palavra de Deus e serem instrumentos também de evangelização e cuidado de outras mulheres, né? Porque por muitos anos nós vimos mulheres e igrejas que não estudavam o suficiente, não se interessavam por leitura, então nos últimos anos nós temos visto muitos livros serem lançados e agora com a segunda conferência, né, Fiel para Mulheres, isso dá às mulheres mais ferramentas para elas crescerem espiritualmente e abençoarem outras mulheres, né? Então lá, por exemplo, no Conte Comigo, nós temos várias meninas que estão aqui participando, né, e que futuramente serão líderes, né, junto com seus maridos, líderes de igrejas, e poderão formar outros grupos e liderar outras pessoas no aprendizado da Palavra de Deus. Que bom, e você está gostando da conferência? Você é um bastão, eu acho que isso é muito difícil, né? Ah, que bom!